Meu nome é Jaqueline Conte, sou jornalista, doutoranda em materialidades da literatura pela Universidade de Coimbra. Participei do curso de literatura digital promovido pela Prosa Nova, com uma fala dentro da aula sobre literatura infantil digital, e também como aluna do curso. Gostei muito, muito da proposta do curso, que traz visões de diferentes campos de estudos e das práticas da literatura em meio digital, foi muito diverso e muito proveitoso. A Prosa Nova vem fazendo uma trajetória muito bonita na área cultural, de Curitiba para o mundo, sabendo aproveitar muito bem as tecnologias a serviço da educação e da cultura. Eu estou ansiosa pelos próximos eventos. Sucesso!